Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, eu sou Carlos Araújo e esse é o Comex Blog. Aqui a gente gera conteúdo para você que quer trabalhar com comércio exterior na importação e exportação de espaço aduaneiro. Os últimos meses, as últimas semanas, os últimos dias têm sido intensos, intensos de muitas mudanças. Tudo está mudando no comércio exterior, graças a Deus, e a gente está vivendo para ver a Anvisa fazer tudo o que nunca foi feito de forma rápida, cumprindo a regra e mantendo o protocolo de segurança. E o assunto de hoje é mais um desses paradigmas que a gente está vendo a Anvisa cortar, 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 que tem a ver com a importação de kits para diagnósticos. E a minha convidada é a farmacêutica Débora Souza. Débora é especialista em regulação para a Anvisa. Já teve um vídeo aqui que falou muito sobre essas mudanças, a gente vai deixar ele aqui em algum lugar. E hoje está aqui para falar sobre a mudança da importação de kits para diagnósticos. Tudo bem, Débora? Oi, Carlos. Tudo jóia. Vamos lá, né? Aquele vídeo deu o que falar, muita gente entrou em contato. Se você que está nos vendo ou ouvindo e tiver dúvida, em algum canto dessa tela está aí disponível para você entrar em contato com a gente. Nosso bate-papo de hoje, Débora, é sobre kits para diagnósticos. Para ser importador no Brasil desses kits ou testes para diagnósticos, o que é preciso cumprir junto à Anvisa? Sim. Primeiramente, a empresa precisa da autorização de funcionamento da Anvisa para importar produtos para a saúde. E no vídeo anterior a gente até comentou os passos que eram necessários para essa empresa obter autorização de funcionamento para importação. que são responsável técnico, alvará sanitário e um processo depende do outro. E, em terceiro passo, autorização de funcionamento especial da Anvisa para importação de produtos para a saúde. Somente o importador, por conta própria, que pode registrar esses produtos. Ah! Ou fabricante. Ou fabricante. Ou fabricante, né? Mais as tradings, é uma coisa que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas tem que ficar muito claro. É o importador que vai distribuir ou fabricante quem pode fazer todo esse processo e ter a autorização devida para importação de testes para diagnósticos. Isso frisado. Você que está nos vendo e ouvindo pode estar se perguntando por que ser tão catedrático, tão didático assim. É porque a gente está vivendo um momento em que as coisas estão mudando muito rápido. E gente que não é do meio, Débora, pode confirmar isso, que ela recebe informação todo dia. Gente que não é do meio, acorda e fala, vou ficar rico com esse negócio. Sabe? Eu tenho uma gráfica que não está vendendo, eu vou comprar e vender máscara. Comprar e vender teste para diagnóstico. Não é assim, né, Débora? Não é desse jeito, né? Não é. Pois é. Agora vamos então falar especificamente dos testes. O que que faz o teste PCR? Que eu já pesquisei aqui e sei que é um método de reação da cadeia polimerase. O que que é esse teste PCR? Então, o PCR, ele tem falado bastante, inclusive no ramo de importação. E ele, na verdade, muitos importadores acham que ele é um teste rápido. Ele não é um teste rápido, ele é um teste usado em laboratórios. E ele faz a ampliação do... Ele vai fazer a ampliação da carga genética do que vai vir no kit. Então, o que que acontece? Quando esse paciente tem contato com a doença, tem sinais e sintomas, e ele é indicado para fazer o teste através do PCR, que ele vai procurar um laboratório para estar fazendo esse teste, ele vai positivar. Mas isso não é uma coisa rápida, ele vai ter contato com essa ampliação, vai ser feita uma ampliação do vírus, no caso o coronavírus, que ele vai estar nesse teste atenuado e vai ter uma replicação desse DNA. Então, o que que acontece? É um teste feito a nível laboratorial e é um teste que demora dias. Ele não é considerado um teste rápido. O PCR é o mais seguro, eu posso falar assim? Sim, em termos de sensibilidade, assim, eu não posso dizer qual é a sensibilidade do PCR, porque ele varia. Andei vendo alguns papers e isso variou alguns 98%, chegaram alguns até 99%, mas alguns tiveram resultado de 78%. Então, ele é considerado uma sensibilidade variável conforme, porque existem testes e testes e tem situações externas que podem interferir na questão da sensibilidade. Mas, pela Organização Mundial da Saúde, ele é considerado o teste mais seguro. Ah, então a OMS indica que ele é, dos que existe, o mais seguro. Dos que existe o mais seguro, o mais exato. E o que é, então, o teste rápido? Tem outro nome ou é assim mesmo que a literatura chama? Sim, e que muitos estão fazendo essa confusão. Então, o PCR, a gente utiliza secreções através do swab, que é parecido com um potonete, que aí é essa secreção que vai fazer a reação, vai ser utilizado para o método. No caso, o teste rápido vai ser utilizado o sangue, né? E o teste rápido, ele pode ser, o resultado, ele pode ser atingido em minutos, né? Depende do teste rápido. E o teste rápido, ele vai avaliar se nesse sangue tem presença de IgM e IgG, que são anticorpos, que quando entra em contato com o antígeno, que a gente chama, que é, no caso, o vírus, o corpo estranho, ele ocorre uma reação cromatográfica, que é uma reação de cor. E aí, positivando, ele vai ficar coloridinho, né? Esse teste rápido e vai semelhante ao teste de gravidez. Eu ia te perguntar isso agora. Vermelho e azul ali é, digamos, para um leigo que está nos vendo e ouvindo, é similar. A gente viu na TV, em alguns países, fazendo teste em massa. Então, não dá para fazer um teste em massa com tanta rapidez com o PCR. Tem que ser nesse teste rápido. Então, o teste rápido, agora falando um pouco da sensibilidade dele, ele é considerado menos sensível do que o PCR, né? Ele não é considerado um teste que pode ser feito pré-diagnóstico somente ele. Ele pode ser feito, mas ele precisa ser confirmado pelo PCR, né? Então, o problema do teste rápido, se a pessoa tiver o contato com o vírus a menos de uma semana, ele estiver no início ou até mesmo da forma assintomática e não estiver com a quantidade de gene baixa no sangue, que é o anticorpo, ele pode dar um falso negativo. Então, essa é uma problemática do teste rápido. Por isso que ele precisa ser confirmado com o PCR, que é o teste utilizado nos laboratórios. Então, essa é uma pergunta. Para quem que esse teste é indicado? Então, assim, para quem já teve contato a partir de algum determinado tempo? Sim, e outra coisa. Nos manuais dos testes rápidos, vem a indicação para uso profissional. Não vem indicação para uso leivo. Porque a maioria das pessoas estão achando que isso vai ser utilizado de uma forma bem diferente. Compre na farmácia e me testo. Não vai ser assim, né? Então, ainda não está definido aonde vai estar autorizado. Sendo classificado na Anvisa como diagnóstico em vidro, isso só poderia ser utilizado no âmbito hospitalar e laboratorial. Só que até então, nós não temos uma RDC que libere essa utilização em drogarias e farmácias. A gente não tem ainda essa autorização. Então, no manual desses testes rápidos, os testes que a gente tem feito, os registros e a gente tem avaliado, ele vem com a informação de que o teste é para uso profissional. Para a gente finalizar, então, essa questão da explicação, e para você que está nos vendo e ouvindo, está se perguntando por que eu estou tendo essa aula de testes, tipos de testes PCR e teste rápido, que imediatamente a gente vai tocar num assunto que é importante e que tem muita gente fazendo confusão na distinção disso. A confiabilidade desse teste, Débora, como é que ela é? O teste rápido. Não, o teste rápido, ele tem uma sensibilidade significativa. A situação um pouco mais complicada é o tempo de exposição que essa pessoa teve com o vírus. e que pode não ter presença de anticorpos ainda. Então, por exemplo, eu me contaminei hoje, né? Eu saí, me contaminei hoje e fiz o teste hoje. Eu estou contaminada pelo vírus, eu faço o teste rápido, ele deu negativo, mas daqui uma semana eu já começo a apresentar os sinais e sintomas da doença. Então, a indicação, na verdade, é para quem apresenta sinais e sintomas da doença, que isso significa que já tem aproximadamente uma semana e que ela já tem anticorpos e GMGG para positivar o teste rápido. Então, essa seria a indicação. Legal. Agora, o que todo mundo está perguntando por aí. Esse teste precisa de regularização junto à Anvisa? Sim. Ele precisa de registro. A empresa precisa já estar regularizada, como a gente falou no início aqui da entrevista, que ela precisa ter A, F, Alvará e responsável técnico, né? E aí agora entra, então, o registro, né? Que é o quarto elemento. Exatamente. Então, o teste rápido, a gente tem quatro classificações de produtos pré-saúde. Um, dois, três e quatro, que a gente chama de riscos. Risco um, dois, três e quatro. Ele entra no risco três. O risco um e dois não precisa de certificação internacional de boas práticas. Já o três e quatro precisa, porque são considerados produtos de alto risco. E o que seria essa certificação internacional antes da situação do Covid? Antes, um fiscal da Anvisa teria que ir até a planta da empresa e teria que verificar se, de fato, essa fábrica, ela cumpre com as boas práticas de fabricação. Lá fora? Ele vai ir lá fora? Ele vai lá fora. Ele vai lá avaliar essa fábrica. E pra isso ter uma taxa consideravelmente alta... Além do deslocamento desse técnico. Então, assim, a taxa é exatamente pra suprir esses gastos de deslocamento, desse fiscal, da situação processual e tudo mais. Só que essa taxa é fixa, ela não é de acordo com o porte da empresa, que a maioria das empresas são de acordo com o porte. Ela é em torno de setenta e poucos mil reais, que é o valor só da taxa da Anvisa pra fazer essa certificação internacional de boas práticas. Com o Covid, a Anvisa entrou com a RDC 348, né? Que saiu em março de 2020. E que entrou uma situação extraordinária no qual a empresa não vai ser obrigada, que no caso é importadora, né? Não vai ser obrigada a apresentar esse certificado internacional de boas práticas porque para o registro é necessário esse certificado. Então, o que vai ser avaliado? Vai ser avaliado, isso não significa que a empresa lá fora não tem que ter mais. Pelo contrário, ela continua tendo que ter as boas práticas. Só que esse procedimento, que era um procedimento demorado em torno de um ano, um ano e meio, só para obter a certificação internacional de boas práticas, isso diminuiu consideravelmente e entrou em uma situação de urgência. E agora o que é feito? É feito uma análise documental da Anvisa, não tem essa taxa e ele vai verificar se esse fornecedor lá fora, essa fábrica, ela tem condições de estar fabricando esse produto. E a coisa que é um pouco complicada é você avaliar uma fábrica sem estar vendo ela e você avaliar se aquele certificado de conformidade e de regularidade, como a maioria dos certificados da China são assim chamados, é de fato idônimo. Então, a gente tem, a Anvisa aceita certificações do FDA, o chamado CE, que é a questão europeia, o selo da comunidade europeia. Então, é o seguinte, tem que ser feita uma análise documental apurada para saber se, de fato, esse documento será aceito pela Anvisa para substituir a Certificação Internacional de Boas Práticas. Débora, não ficou nada simples como todo mundo está imaginando. O risco continua todo sobre o importador. O risco continua, porque ele precisa ter as boas práticas de fabricação. A Anvisa só facilitou porque a gente não teria tempo hábil para fazer esse procedimento. O procedimento existe, ele deixou de ter esse caráter presencial para ter um caráter de análise documental. E o registro, que é uma coisa separada da Certificação Internacional, mas que depende da Certificação Internacional, ele continua da mesma forma, só que, com a RDC-348, a Anvisa também tem dado prioridade a essas análises. Mas tudo o que é exigido continua da mesma forma para o registro. Responsário técnico, alvará sanitário, AFI, Certificação de Boas Práticas, que antes era in loco, pagando 75 mil reais, que você falou. Pode mudar, mas isso não importa para a gente aqui, 75 mil reais. Foi substituído por uma apresentação documental, não vai mais in loco, mas se analisa a acreditação daquele documento. Aceita-se do FDA, aceita-se da Comunidade Europeia, isso já está validado, mas o restante do mundo precisa ser avaliado. Tem-se prioridade sobre esta análise e, em seguida, vai ser feito o registro. Mas aqui a gente não está falando que caiu nada, como os jornais, notícias, e alguns andam dizendo que caiu, não serve mais nada para isso. Em outros produtos, mas com relação ao teste rápido, continua dessa mesma forma. Teste rápido e PCR, a gente está falando a mesma coisa? Não, o PCR não é considerado um teste rápido. E não tem esses registros? Não, o PCR é a mesma coisa. Ah, tá, tá, tudo bem. O que a gente está falando aqui, que é a regularização junto à Anvisa, é a mesma coisa para o PCR e a mesma coisa para o teste rápido. Sim, porque os dois são classificados como risco 3. 3. E é gradativo, né? O 4 é o máximo, né? O 4 é o máximo, mas não muda muito a exigência do 3 para o 4. Muda alguns detalhes. Mas o PCR também é considerado risco 3, assim como o teste rápido. Então a gente pode botar uma hashtag aqui, claro que é brincadeira, eu não vou botar nada, mas pode botar uma hashtag aqui. Não mudou tanto quanto disseram. Não é bem assim. Na verdade, tudo que você falou aí agora, eu posso resumir em menos R$ 75 mil sem a ida presencial e prioridade no prazo. É isso que a gente está falando. E aí eu queria citar a situação da RDC 366, que saiu no início de abril de 2020, que ela cita os procedimentos, ela é uma RDC direcionada aos testes para diagnóstico do COVID, e ela cita os procedimentos de importação. Operacionais. Operacionais. Para mim, quanto despachante, não para o gestor da empresa que vai fazer a organização. Sim, porque eu tive alguns clientes que ficaram confusos com a interpretação dessa RDC e me questionaram se, de fato, seria necessário fazer o registro depois da aprovação dessa RDC, mas, no contexto, ainda não. Essa RDC 366, ela vem em caráter operacional e não em caráter regulatório. Então, ela mantém a questão do registro do produto. Vou frisar isso que você falou. A RDC 366, do começo de abril de 2020, não mudou nada da situação regulatória. Ela esclareceu as questões operacionais. Então, continua tendo registro, continua tendo AFI, continua... Tudo que a gente está falando aqui do grau 3, não mudou nada. Sim, é porque ela cita a questão de uma autorização e fica um pouco um vivo. Mas, na verdade, isso é uma autorização que você já tem que ter mesmo no registro. E ela cita só que essa autorização é uma questão primordial e que trouxe algumas interpretações erróneas. Legal. A gente está falando aí em cadastro e em registro. Existem produtos para a saúde que são cadastrados e outros que são registrados. Esses testes são cadastrados ou registrados? Então, eles são registrados. Assim é uma classificação de procedimento dentro da Anvisa. Por exemplo, a máscara é um produto cadastrado. No caso, ela não está sendo no momento, mas normalmente ela seria cadastrada. E os testes rápidos são registrados. PCR também? PCR também. Toda vez que o mesmo procedimento na Anvisa que é para o PCR, é o mesmo para o teste rápido. Para o teste rápido. Na questão do resultado. Que teve importadores achando que estavam importando teste rápido e estavam importando kits para PCR. E foi feita uma certa confusão com relação a isso. Até mesmo por não conhecer mesmo o produto. Porque o importador, muitas vezes, ele não entende da parte sistemática do produto. Sendo ele da área da saúde. E acha isso como oportunidade. Pode trazer o produto errado. Eu vou aproveitar a sua fala. Tive isso num grupo que participo. Eu tive essa dúvida. E o kit, tanto o PCR para laboratorial, quanto o rápido que é ali, lanceta. Lanceta não, uma lâmina. Nenhum deles dois, no kit, quando a gente está falando, vem um equipamento. Estou falando besteira? Não, não vem assim. O kit, ele vem os produtos necessários para fazer o teste. O teste rápido, ele, como a gente até fez uma analogia antes com o teste de gravidez. Ele vem todos os materiais para você fazer o teste. Já o PCR, ele vai precisar de outras situações do laboratório. Então, o teste rápido, ele vem. Ele vem preparado para você fazer o teste com sangue. Mas não tem uma maquininha para eu enfiar e sair um número ali? Não. É uma lâmina, né? É um procedimento. É uma lanceta. Você vai utilizar a lanceta. Anteriormente, vai ter que fazer a sepsia. E colocar no orifíciozinho, que é muito parecido com o teste também de glicose. O glicosímetro. E, entretanto, como eu disse antes, no próprio manual do produto, a orientação é que esse teste seja de utilização profissional. Estou falando isso. Isso tem muito mais a ver com o operacional. E quem está nos vendo também trabalha no operacional. Porque a grande dúvida foi assim. Ah, mas se tem um equipamentozinho lá eletrônico, não vai para a NCMX, que eu vou falar daqui a pouco, tal? E sim, vai pedir equipamentos. Não, não tem equipamento esse negócio. É um kitzinho preparado para ser operado por um especialista, como você falou, em laboratório, em hospitais, tudo. Mas o cara, no teste rápido, já ali já vê. Você até usou uma palavra de cromatográfico, né? Já vê uma cor e já está pronto. Então, é sim em uma das duas classificações que eu vou falar. Então, o que acontece? acontece na própria RDC 81, de 2008, que cita os procedimentos mesmo de importação. Esse produto, ele é classificado como produto de diagnóstico in vitro. E tem uma NCM específica para esse tipo de produto. Ok, é verdade. Débora, e a importação por conta e ordem? O que muda para o importador e para o adquirente em relação aos kits? Então, a gente tem dois tipos de autorização de funcionamento da Anvisa, que a gente chama de AFES. E existem dois tipos de AFES. A AFES, de importação por conta própria de produtos para a saúde. E a AFES, de importação por conta e ordem ou encomenda de produtos para a saúde. Então, esse produto, ele pode, na situação por conta e ordem, ele pode ter sido registrado por um importador que tem a AFES de importação por conta própria importado por conta e ordem através de uma empresa que tem a AFES de importação por conta e ordem. Existem esses dois tipos de AFES. E essa AFES, por conta e ordem, ela é expedida pela própria Anvisa, só que a gente chama de Anvisa PAF, que é a Anvisa de Portos, Aeroportos e Fronteiras. Ela é local, ela não é uma Anvisa, ela não fica locada em Brasília. A AFES, o procedimento é muito semelhante. A única diferença é que ela não depende do alvará sanitário e nem depende de um responsável técnico. Mas ele depende do mesmo procedimento que eu tenho que fazer para a AFES por conta própria, eu preciso fazer da AFES por conta e ordem. Ela é muito semelhante, só é emitida por Anvisas diferentes e essa importadora que não quer fazer o registro do produto, por exemplo, uma trade. Geralmente, ela tem a AFES. Eu ia te dizer isso agora, né? Foi criado, então, para atender a trading. Exatamente. Então, ela não necessariamente precisa, porque ela vai fazer uma questão documental. Ela não vai ter contato com o produto e ela nem vai ser responsável por esse produto, porque quem registra o produto, ele assume a responsabilidade de fabricante do território nacional. Então, se ele registra o produto, ele é responsável por esse produto. E a importação por conta e ordem, ele mesmo assume um termo de responsabilidade, dizendo que ele só está fazendo essa importação por conta e ordem do adquirente. Pois é. Então, você já simplificou a vida de quem está nos vendo e ouvindo. Você é trading. Você não vai registrar os testes. Você não tem como registrar os testes, porque você vai importar para alguém. Esse alguém vai ter uma AFES, vai registrar o produto, ele mesmo pode importar diretamente, ou ele pode conceder para você que é a trade uma autorização para o uso do registro dele. Até tem um modelo de documento na RDC específico para isso. Você que é a trade tem uma AFES, que não precisa de responsável técnico, que não precisa de alvará sanitário. Tem um procedimento a seguir, mas quem concede isso é local, é a Anvisa do seu estado, do porto, aonde você vai atuar. Muitas pessoas confundem Anvisa com vigilância. Não é o mesmo órgão que emite o alvará sanitário. Vigilância é municipal, a vigilância sanitária. A vigilância sanitária, a Anvisa PAF, ela não deixa de ser um órgão federal. Ela é um órgão federal. Ela só é localizada, PAF significa portos, aeroportos e fronteiras. Ela vai estar situada nessas localidades. Então, ela não é locada em Brasília, necessariamente em Brasília. Então, é só uma separação, porque a maioria das pessoas cita a Anvisa para tudo. E nem tudo é Anvisa. É vigilância, Anvisa PAF e Anvisa. Anvisa Brasília, Anvisa PAF e Vigilância. Não é essa a recomendação, não, mas é a divisão que a gente pode fazer aqui. Então, para trading, que vai fazer uma operação por conta e ordem, Anvisa PAF, que é local, não tem responsável técnico, não tem vigilância sanitária. Mas ele não pode registrar nada em nome dele. Ele está sempre fazendo para alguém e ele não é responsável pela rastreabilidade, por todas as obrigações que quem registrou tem. Do outro lado... Quem é responsável vai ser o detentor do registro. O detentor do registro, que é o importador ou o fabricante, que aí tem responsável, vigilância e pode registrar o produto. É isso. É isso. Legal. E antes da gente finalizar, aí eu tenho uma questão aqui que envolve a mim, depois de tudo que a gente conversou aqui pesquisando. Tem duas NCMs para o que a gente falou aqui agora, que foi inclusive recentemente reduzido a alíquota a zero do imposto de importação. 38220090 no EX001, está dizendo lá, kit de teste para o Covid-19 baseado no teste de ácido nucleico da reação em cadeia da polimerase. E esta NCM, repetindo, 38220090, é para o teste PCR. É a NCM. Para o teste baseado em reações imunológicas, é o rápido, Débora? Isso. É a NCM 30021590, o EX0029. O que eu tenho visto no mercado é o seguinte, aqui eu quero fazer uma, te dar, fazer uma orientação. As cargas tributárias, não o I, o IPI, mas as outras, são diferentes. Então tem muita gente querendo jogar na menor. Não é assim. Você tem que saber qual é o produto. E não cabe a você, despachante, a você, importador, por conta e ordem, determinar qual é. É necessário que o fabricante explique isso para você e que junto com o seu responsável técnico, identifique. Isso é o PCR, que a Débora já explicou muito bem aqui. Se é o PCR, a NCM é 38220090, EX001. Se é o teste rápido, que chama-se, tecnicamente, baseado em reações imunológicas, então é o 30021529, EX029. Isso tem que ficar muito claro, porque não tem dúvida dessas classificações a depender do tipo de produto que você está trazendo. E a Débora mesmo já disse aí, estavam trazendo uma, pensando que era outra. Outra mercadoria, né Débora? Exatamente. Débora, obrigado pela sua gentileza de estar falando com a gente aqui. Sua semana está muito corrida. Isso já foi desmarcado várias vezes. E no meio do caminho, RDC publicada, aí a gente tem que parar. E não leve a mal. Não sei quando você vai ver esse vídeo. Se quando você ver esse vídeo, alguma coisa já estiver mudada. A gente vai gravar outro conteúdo, porque a gente tem que levar esse conteúdo o mais rápido possível, porque as coisas estão mudando muito rápido. Ainda bem, eu comecei falando esse vídeo. Eu vivi para estar presente na festa em que a Anvisa seria muito menos burocrático, né Débora? Você também está sentindo isso, né? Não, com certeza. Legal. Obrigado por você ter ficado aqui até agora. Débora, muito obrigado pela gentileza de nos atender, tá? E aqui embaixo tem o nosso contato, quer tirar uma dúvida, quer fazer contato com a Débora, quer sei lá o que, mas pode escrever que a gente vai responder a todos os e-mails. E fica aqui o meu muito obrigado ao meu amigo despachante eduaneiro, Edmilto Ribeiro, que me ajudou a encontrar essas NCMs e ter todas essas informações. Esse momento no mercado, todo mundo se ajuda mutuamente. A você, meu irmão, meu amigo Edmilto, muito obrigado. E para você que ficou aqui até agora, muito obrigado pela gentileza de ter visto esse conteúdo. Se ainda não é assinante do canal, faz isso agora. Se está escutando pelo podcast, assina esse canal, porque toda semana tem conteúdo novo. No mais, ó, muito obrigado. Até mais, Débora. Obrigado e até um próximo conteúdo. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.